Comprei pra ela uma Glock rosa Com pente de 30 pra minha bandida A PCX pra ela dar um voo Pela minha área que ela tanto queria Falei pra ela ficar à vontade De copão na mão que a favela é minha Dei na mão dela uma caixa de lança Pra nada faltar um pacote com 30 Pra fora o lance, quando eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance, quando eu destravo o AK Pra fora o lance, quando eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance, quando eu destravo o AK Tu vai sentar Pros malvadão de AK Tu vai sentar Esse golpe tá de AK Pra fora o lance, quando eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance, quando eu destravo o AK Comprei pra ela uma Glock rosa Com pente de 30 pra minha bandida A PCX pra ela dar um voo Pela minha área que ela tanto queria Falei pra ela ficar à vontade De copão na mão que a favela é minha Dei na mão dela uma caixa de lança Pra nada faltar um pacote com 30 Pra fora o lance, quando eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance, quando eu destravo o AK Tu vai sentar Pros malvadão de AK Tu vai sentar Esse golpe tá de AK Tu vai sentar Pelo do furtunzinho tá de AK Pra fora o lance, quando eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance, quando eu destravo o AK Pra fora o lance, quando eu dou um golpe na Glock Pra fora o lance, quando eu destravo o AK Pra fora o lance, quando eu destravo o AK Tchau, tchau